Fala galera que acompanha o nosso canal top no gás seja bem-vindo a mais um vídeo que nós estamos fazendo da série de vídeos aqui do Gran Sena com predisposição para a GNV e continuar com a garantia de fábrica né você comprar um carro zero e ter um ano de tranquilidade aí para não ter nenhum problema colocando o GNV obviamente fazendo um serviço com muita qualidade com muita segurança é fundamental que siga as instruções e orientações do manual da PIT né porque através dela ele tá todo caminho para fazer um projeto bem bacana original e a gente fica muito feliz de fazer esse carro porque nós já trabalhamos com projetos de GNV com qualidade padrão montadora e esse trabalho aqui vem só somar na nossa vida no nosso know-how que a gente gosta muito né e tem um detalhe galera que não está aqui no manual mas a gente quer mostrar esse detalhe que é justamente sobre o tubo de alta e fixação do tubo de alta que eu vou mostrar para vocês que acaba sendo referência aí para vocês que compõem o nosso canal até mesmo para orientar eventualmente se você fizer numa outra localidade como você gostaria ok tamo junto deixa aquele like se inscreva no canal e compartilhe os nossos vídeos vamos lá vamos mostrar agora o detalhe para vocês aqui é isso aí galera olha aí o Gran Sena com predisposição da GNV que ficou exatamente top no gás olha só o detalhe aqui é justamente o tubo de alta pressão onde vem o gás sai lá do cilindro e vem até aqui a válvula né então a gente deixou ele todo encapadinho olha só que bacana que ficou e esse que sai lá para os cilindros olha só a gente fez o mesmo trajeto aqui da tubulação tanto do combustível líquido quanto dos tubos de freio né eu vou mostrar os detalhes aqui na parte inferior do velho do veículo justamente para vocês darem uma olhada e ver o padrãozinho top no gás que ficou aí do tubo de alta olha aí galera o tubo de alta que sai aqui né e aí ele vai correndo todo esse trajeto aqui juntamente com a tubulação de combustível de freio olha só né aproveitando essa mesma guia né geralmente o tubo de alta ele é fixado aqui no assoalho né com uma abraçadeirinha e agora aqui manteve o padrão original da tubulação seguindo até a válvula de abastecimento né fica um detalhe diferenciado um detalhe dentro do padrão original fiat e também aqui depois vai o acabamento que eu vou mostrar para vocês olha só galera já com acabamento aqui né top demais né é isso aí a gente gosta é justamente de deixar as coisas da forma que tem que ser né ficando padrão original ficando aí uma coisa que ninguém tá vendo mas que foi muito bem feita também aí pela parte inferior do veículo passando a tubulação de final se você curtiu deixa aquele like aí no canal top no gás e aí 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 e aí